Eu tinha oito anos de idade quando os meus pais decidiram mudar da nossa cidade natal para a cidade de São Paulo. A escolha da mudança foi devido a centenas de traições que meu pai tinha para com a minha mãe, então foi uma forma de recomeçar um novo lugar, um novo ambiente, uma nova casa. E nós começamos em uma casa onde tinha apenas um cômodo, né? Começamos bem pequeno, bem apertado, do zero mesmo. Era o meu pai e minha mãe, eu e o meu irmão. Bom, depois de um tempo a gente morando nesse um cômodo, o meu tio conseguiu arrumar um emprego para o meu pai na empresa que ele trabalhava. Então nós nos mudamos mais uma vez e a gente foi e mudou para uma casinha que o meu tio tinha arrumado para a gente, que era bem pequena também. Era uma casa sem reboco, sem piso, sem portas, inclusive o nosso banho era de balde porque ainda não tinha instalação e nem chuveiro na nossa casa. Era tudo muito deprimente, muito triste, muito pobre. E dormíamos todo mundo junto no mesmo quarto. Era uma cama de casal para o meu pai, para a minha mãe, para mim e para o meu irmão. Até que um dia eu estava dormindo e acordei com o meu pai apalpando, apertando a minha bunda. Eu acordei, dei uma olhada para ele, eu só tinha oito anos de idade, ele me disse que ia coçar a parte dele e acabou colocando a mão no meu short e me pediu desculpa. Eu nem sabia o que ele estava dizendo porque eu era uma criança, ninguém nunca tinha dialogado comigo sobre nada disso, Então, beleza. Até que ali onde nós estávamos morando começou a virar uma área de risco porque tinha uma usina de produto químico bem atrás. Então, toda a área em volta precisava ser desabilitada porque era um produto muito tóxico e se viesse a ter mortos a empresa poderia arcar. Então, a fábrica que pegou desse produto, essa usina, e deu um apartamento para todos os moradores ali. E aí nós nos mudamos para um apartamento. Nós ganhamos um apartamento que tinha dois quartos. E eu passei a dormir, eu e o meu irmão dividimos um quarto, né? Tinha a cama dele a minha e os meus pais tinham a deles. E o meu pai e minha mãe, eles bebiam muito e às vezes eles brigavam. E várias vezes meu pai começou a me visitar durante a noite. Até que teve um dia que o meu pai e minha mãe chegaram muito bêbados em casa, eles tinham bebido muito. E minha mãe, ela capotou, apagou em cima da cama dela, bêbada. Morreu lá em cima daquela cama chapada. E o meu pai, em vez de deitar ao lado dela, ele veio até o meu quarto. E aí esse dia, ele tirou a partinha íntima dele para fora. E ficou esfregando a partinha íntima dele no meu corpo inteiro. E eu sabia que aquilo não era legal, eu tinha nojo daquilo. Mas eu também não sabia porque que ele estava fazendo aquilo. E ele sempre falando, é carinho, papai está fazendo carinho em você e tal. Então eu fiquei muito confusa, muito confusa com aquilo. Estava fazendo muito mal para a minha cabecinha. 9 anos de idade. Quando eu cheguei na escola, eu contei para uma amiga minha. Eu perguntei para ela se o pai dela fazia aquilo com ela também. Se era normal. E ela disse que não, que o pai dela não fazia. No outro dia, a garota já não podia mais ser a minha amiga. E quando eu perguntei para ela porquê, ela me disse que a mãe dela não queria mais que a gente fosse amiga. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu entendo que ela deve ter contado para a mãe dela e a mãe dela com certeza deve ter aconselhado ela a ficar longe de mim. O que poderia ter sido diferente, né? Poderia talvez ter me ajudado. Mas enfim, eu acabei tendo que lidar com tudo isso sozinha. Quando eu fui crescendo, ali por volta dos meus 10, 11, até os meus 12 anos de idade, eu comecei a entender que aquilo que o meu pai estava fazendo comigo era errado. E ele me molestava em qualquer lugar. Se eu não estava no quarto, se minha mãe estava no quarto, ele me molestava na sala. Se minha mãe estava na sala, ele me molestava no banheiro. Ele sempre estava ali. E a minha mãe, ela sempre esteve cega. Ela nunca viu ou ouviu nada. Na minha cabeça, eu sempre pensei que ela confiava muito no meu pai. Não tinha por que ela desconfiar dele, então. E eu nunca falei nada para ela. Então, a culpa era minha de nunca ter falado nada para ela. Até que quando eu fiz 14 anos de idade, houve a primeira ruptura do meu ímã. Eu fui... Meu pai... Meu pai tirou a minha virgindade. Então, ele ficou comigo. E aí, no que aconteceu isso, as ameaças começaram. Porque eu sabia que isso era errado. Eu já tinha voz. Eu já sabia que não era legal, que não era certo. Eu tinha 14 anos. Eu já não era mais aquela criança de 8 anos de idade que ele ficava entrando no quarto e falando que aquilo era carinho. Eu sabia que aquilo não era carinho. Só que ele começou a me ameaçar. Começou a falar que ia matar minha mãe, que ia matar meu irmão, que ia acabar comigo, com a minha vida. E eu não tinha forças para lutar contra ele. Então, eu acabava aceitando ser abusada para defender a minha mãe e o meu irmão. Tipo isso. E isso começou a acabar muito com a minha vida. E os abusos não paravam, não paravam. Mas aí, teve um dia que eu estava muito cansada. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Mas eu queria que ele morresse. Eu estava sofrendo. Eu decidi pegar uma faca. E aí, eu escondi essa faca. E quando ele veio para cima de mim, eu lembro que eu puxei a faca e comecei a gritar com ele. E a falar para ele que se ele encostasse a mão em mim novamente, eu ia rasgar ele todinho. Eu ia acabar com ele todinho. E eu lembro que só parou quando eu fiz 16 anos de idade, quando eu tive essa atitude. Quando ele viu que eu já não era tão criança mais. Que tipo, chega. 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 16 anos de idade. Chega. Enfim. Foi terrível. Eu fiquei cheia de traumas. Eu cortei meu cabelo tão curto que parecia de homem. Eu usava roupas completamente largas. Porque eu não queria nenhum tipo de marcação. Eu não gostava que nenhum homem me tocasse. Eu não gostava que nenhum homem me olhasse. Eu não queria me relacionar com ninguém. Eu tive muita dificuldade para tudo na vida. Sempre me sentindo menos. Me sentindo rejeitada. E isso ficou guardado. Nada foi feito. Nada foi feito. Com o tempo, anos depois, eu muito magoada com a minha mãe. Sempre muito magoada com ela. Com ele. Com todo mundo dentro de casa. Uma assistente social foi atender a minha mãe. E ela descobriu que a minha mãe sabia de tudo. Minha mãe sempre soube de todos os abusos. Mas a minha mãe, ela era tão dependente emocional dele. Que ela preferia fingir que não estava vendo. Para não ter que lidar com a situação. Para não ter que lutar. Para não ter que passar por cima disso. E é bizarro. Porque eu acredito que muitas mães fazem isso. Elas fingem que o filho não está sendo abusado. Porque aí ela vai ter que mudar de casa. Mudar de vida. Largar do marido. Começar de novo. E elas preferem autorizar. com que o cara abuse do próprio filho. do que lutar contra isso. Famosa mãe fraca. Digamos. E eu tive muita dificuldade na minha vida. Só com 22 anos de idade. que eu conheci um rapaz que me ouviu. Que teve muita paciência comigo. Que me ajuda no meu processo de cura. Que me mostrou que está tudo bem. Que me mostrou que acontece com várias vítimas. Que eu poderia fazer a minha história ser ouvida por outras pessoas. Que eu poderia ser diferente. E hoje, graças a Deus, eu estou casada com ele. A gente é feliz. A gente vive uma vida boa. Mas eu confesso que é um processo muito doloroso. Ter que curar esse trauma. Ainda estou tentando descobrir os meios e as vias. Que eu posso me curar disso 100%. Talvez eu nunca me cure 100% disso. Mas o reflexo que eu quero deixar mesmo é sobre maternidade. É sobre ser mãe. É sobre responsabilidade. É sobre assumir com unhas e dentes. É sobre proteger de verdade. Eu quero fazer tudo diferente se eu tiver oportunidade um dia. Porque eu nunca acreditei que eu teria coragem ou capacidade de ter um filho. Ainda me dói pensar nisso. Mas fica de exemplo para a maioria das mães. Que quanto mais você demora a dialogar com seus filhos. Mais chance de ser abusado ele tem. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Bom, essa história tem vários pontos dolorosos. A serem comentados. É um pai. Gerou a vida dessa menina. E é muito triste saber que isso é real. Que isso acontece. Que essa história é de uma vítima mesmo. Eu espero que você seja curada. Eu espero que você encontre realmente a sua essência de mulher sempre. E que você consiga perdoar. Porque eu acredito que o perdão. O auto perdão. É uma das coisas mais difíceis que a gente se dá. E eu não sei. Ela não contou como é o relacionamento dela hoje com a mãe. Nem com o pai. Nem com o irmão. Ela não entrou nesses detalhes. O que eu contei para vocês é o que eu tenho da história. Mas, gente. A importância de dialogar. A importância de conversar. Abuso sexual é crime. Você está fazendo carinho. Você está passando a mão. Você está pedindo para dar beijinho. Você está palpando. Você está pegando. Você está tapando a boca. Tudo isso é errado. Nada disso deve ser aceito. Se você sente que você não tem ouvidos dentro da sua casa. Existem e-mails que você pode ligar. 190. Liga para a polícia. Faz uma denúncia. Denuncia. Peça ajuda. Peça socorro. Não tenha medo. Quem tem que ter medo é o agressor. E não a vítima. Aqui nós estamos para mostrar para as vítimas que nós temos vozes. Nós temos uma vida. E ninguém pode calar. Entendeu? E não interessa quem não acredita em você. Vamos focar em quem acredita. Em quem realmente ajuda. Em quem estende a mão. E a gente está aqui para isso. O canal é para isso. Para a gente criar essa comunidade de autoajuda. Juntos nós somos mais fortes. Denuncie. Não permita que isso aconteça. E fica o exemplo da maternidade que é um dos pontos mais fortes dessa história. Tem muita mãe que finge que não fez. Porque não quer sair da vida que está. Que não quer sair da zona de conforto que vive. Isso é a coisa mais trágica. Mais traumática. Mais doente. Que pode acontecer no relacionamento entre uma mãe e um filho. É a mãe escolher ficar com o marido. E deixar esse cara abusar sexualmente de um filho. Em troca de quê? Provavelmente essa mulher nunca vai ser feliz de verdade. Então manda sua história. Se você já passou por isso. Se você já fez alguma denúncia. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.